Música 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 Gente, eu já volto, tá? Favela da Nemonike mais parada E água de dengue São uns imprestáveis que não tem nenhum compromisso Pelo excesso de vagabundagem Isso não é ainda nossa, mano Isso não é ainda nossa Olha, isso não é ainda nossa E roubem a moto das pessoas Para poder se beneficiar Morro parado e falido Que isso Que isso, Paulo? Que isso, Paulo? É, mas ele entrou pela nossa favela Ele rampou ali na frente do vapo Ficava uma moto ali De 200 branca Põe essa moto aí mesmo Que isso, miado Música 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 Não tá nem daqui, caralho. Só aquela dos caras. Gente, mas o que aconteceu com o Paulo tá querendo atacar? Ele tá com que moto? Tem uma moto aqui no nosso posto. Nosso posto, foda-se. Tem uma moto aqui no posto. Aí, eu acabei uma roupa. 1.200, 1.200 branca. Ele passou com a 1.200 branca aqui. Na frente do VAPA, que rampou lá pro Canadá. Continua no posto ali. Tem duas motos agora. Que isso, Paulo? Ah, roubou minha moto, né? Que isso, viado? Ele já tinha me matado. Ele já tinha me matado. Por causa que eu tô com a arma na mão, velho. É uma avanagem, velho! Nossa, eu fico aqui armado. É uma avanagem! 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 Ele já tinha me matado por causa da moto Eu não achei que ele ia me matar Mó fita Ah, morri de novo, véi Acabei de rodar colete, mano